Nau do canal original Eu não sou baú Não precisa me olhar com esse seu olhar Peraí, hoje não tá afim de conversa Eu sei que você não tá afim de conversa, rapaz Tô aqui justamente Pra fazer com que você mude o seu conceito De que? Eu não sou baú pra guardar segredos, já tô sabendo Que você... Ó, me corrija se eu tiver errado Cala a boca, você me treina com minha vida Eu tô aqui falando sério mesmo Eu sei que é sério, pô Galera, é o seguinte Vou falar novamente, me corrija se eu tiver errado A galera precisa saber dessa história aí, pô Afinal, todo mundo tem um apreço Pelo que tá acontecendo, pela pessoa Pelo ser em questão Deixa eu falar pra galera, pô Galera, é o seguinte Nau do canal Calma, deixa eu falar Galera, Nau do canal Tá chateado Tá decepcionado Tá triste com o fiel escudeiro dele Correto? Não, agora você agora, velho Não É Tô indignado Tô indignado Você permite Que eu fale o que foi que aconteceu Ou você mesmo fala Rapaz Eu já tô sabendo o que foi que aconteceu É que você falou... Não, fala aí, fala aí, fala aí você Por que você tá decepcionado? Pé de pano traiu Pé de pano traiu você, com como? Pé de pano traiu, o creio já tragou Foi tragante Pé de pano, eu deconselho e falei Eu eduquei Ele vai agora engravidar a pretinha A irmã dele A irmã, a própria irmã Como é que o cachorro pega a própria irmã, velho? Pra mim isso aí, velho Ô galera Pé de pano Pé de pano Aquele cachorro, cara de inocente E pretinha, pior ainda Toda novinha Pé de pano E pretinha Se atracou Pé de pano Se aproveitou da inocência de pretinha Agora isso aí, ó Isso aí foi vacilo Não, desculpa Não, não, não foi mal Foi impulso, ó Isso aí, ó Isso aí foi vacilo seu, não Sabe por quê? Assim que você trouxe pretinha Eu falei o quê? Nau Leve logo pretinha pra um veterinário Pra castrar Você falou o quê? Ah, tá cedo Tá cedo e é irmão Falei, é irmão, não vai pegar Você é irmão Calma aí, eu lembrei agora, ó Como diz a música de mamonas No mundo O animal Exerce muita Então O mundo animal Exerce muita Frutaria Pra não dizer a palavra Por exemplo O cachorro Que pega a mãe As irmãs e a tia Pretinha É irmã Não é irmã de sangue De pé de pano É irmã de consideração Sabe aí Será que você tem me contado agora? Agora me diga Eu não quero que ter Que você disse que ia botar Pé de pano pra fora Pô, pegar a ração Dele, amarrar nele É Pronto Pega a ração Dele, amarrar nele Manda ele pra fora Ele vai estar bem guardado Só porque eu vou levar ele Vou levar ele pra minha Você leve Leva aqui pra onde? Ô Leva pra onde? Pra minha casa Você tem um bocado É querendo ele Eu vou assumir Não Ah, vai assumir Ah Cadê ele? Não vai conversar com ele Não Deu um livro Ô Ceboso Vem cá, coisinho Vem cá Olha ele conversando com o pé de pano Chama ele aí Chama ele aí Já tranquei aqui Que eu não sou otário Tá Ó o outro Como vem Rapaz Calma rapaz Chama ele aí Na moral Não bota ele em cima Não, não Uma boa Eu não vou fazer isso Porque ela tá grávida Ela pode sair com ele em trás de você Ah Calma Chama ele aí Vem cá Não é boa Não bate em cima de mim não Você não botar não Ó Vem cá Não, não 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 Para 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 Tá pensando que cachaça é água não do canal Misericórdia Larga essa malvada menino